O meu nome é André Verdugo, sou filha de um músico e de uma artista de rua e fui criada pelos meus avós em Alhandra, no Franca de Chira, onde vivo atualmente. Cresci em gueta, rodeada dos livros do meu avô, do seu olhar firme, rígido, mas também da tornoziva amor da minha avó. Que, outrora, foi modelo e que me ensinou que os sonhos existem para serem vividos, não é para ficarem moldurados, porque molduradas ficam as fotografias, tal como ela que era modelo. Durante a minha adolescência acompanhei a minha mãe por aí, pelos festivais e feiras, aonde descobri, pela primeira vez, música ao vivo. E apaixonei-me. Apesar de ter sido sempre uma aluna de excelência, de quadro de honra, nunca senti que me enquadrasse efetivamente num sítio, num contexto, até ter descoberto a Antónia Arroyo. Acabei por descobrir na Arroyo um mundo do universo onde eu podia ser que eu quisesse. E que coisa fantástica é essa, né? E descobri que poderia ser muito mais do que em mim cabe, aqui, a imaginação. E descobri o palco. O palco com tela. Imaginem, uma tela em branco. De repente, era um espaço aonde eu podia transportar todos os universos que lia nos livros, que ouvia nas músicas. E não só como espaço físico, mas como contexto também. De repente, é a possibilidade de tu seres mais do que é, na realidade. E isso fascinou-me, sem dúvida nenhuma, porque, de repente, podia ser o que eu quisesse. E que incrível que isso é. Tirei o curso de Fric, com distinção e orgulho. Frequentei a Antónia Arroyo. Andei no Chapitó. Tirei o curso de teatro. Passei por Escultura, em Belas Artes. Mas acabei por me formar na Escola Superior de Teatro e Cinema, aonde estudei Cinegrafia, Figurinhos e Adereços para Teatro, Cinema e Televisão. Tenho vindo a desenvolver carreiras na área do guarda-roupa, figurinos, em cinema, teatro e televisão. Tendo trabalhado em programas de entretenimento de renome nacional, tais como The Voice, The Voice Kids, Masterchef, Hoje é Domingo, Que Viga à Mão, entre outros. A nível internacional, integrei a equipa local do guarda-roupa do Cirque do Soleil, em Portugal, e assisti a uma publicidade com o autor Neil Patrick Harris, que todos nós conhecemos de How I Made Your Mother. A música, essa, veio do meu pai. Sou da família dos Picassos, uma loja de referência em Ilhandra, Vila Franca de Gira, Mas também uma banda de baile que basicamente correu o país inteiro. Vilas, cidades, tudo. Formada pelos meus avós e bisavós. Comecei a cantar tarde, em garagens de amigos, em soares noturnas, trutúlias, Mas foi na noite, em Vila Franca de Gira, entre o Voltar Café e o Ateneo Artístico Vila Franquense, que faziam lá umas soares maravilhosas, umas trutúlias do zero, aonde eu comecei a dar os primeiros passos, e a perder a vergonha, e a permitir-me a abrir a voz, e a descobrir o que isso queria dizer. No entanto, foi com os Grifo, banda da qual fui vocalista durante nove anos, que descobri o que é que realmente quer dizer esta coisa de cantar para um público, ser um corpo, num espaço, a comunicar algo a quem me está a ouvir. E com eles, descobri tudo, e permiti-me a tudo, mas guardo com muito carinho o termos sido finalistas do EDP Live Bands, e termos gravado um EP, O Fogaz, na Valentim de Carvalho. Com eles, cresci, e aprendi o que é que é ocupar um palco, a importância que tem ocupar um palco, e após termos terminado a banda, decidi começar a compor com o meu guitarrista, João Serra, e em 2019 agarrámos nas nossas músicas, e decidimos avançar, e levá-las a um produtor, com quem temos trabalhado desde então, até aos dias de hoje, o grande, meu querido Tomás Cruz, que me tem acompanhado nesta jornada, de descobrir quem sou eu, a solo, em nome próprio. Decidi dedicar-me à música, e decidi começar a estudar. Como é óbvio que fui parar ao Odd Club, e acabei por descobrir o jazz, as suas melodias, as suas histórias, e acabei por me apaixonar, de alguma forma, que me fez também redescobrir a magia da literatura, por causa das histórias que eles contavam, os dramas que choravam no jazz, fez-me voltar um pouco à minha infância, e voltar a descobrir a literatura, mas desta vez, na forma escrita, porque não começar a escrever música também. basicamente ter saído da minha zona de conforto, a pandemia, e a morte da minha avó, fizeram-me dar o clique, e em 2022, decidi, é a altura. Vou-me lançar a solo. E assim fiz. Decidi arriscar. Estreiei-me com o licor, e logo de seguida, com a tentação, que saiu no passado, mês de janeiro, de 2023, que, o tom da pop, as vibes do solo, em português, e que antecipam a estreia do meu EP, Borboletas. Ainda não há data, mas eu depois conto-vos. Sei que tenho o coração na boca, e canto, porque é a melhor terapia que eu conheci há algum dia. Escrevo juras de amor, ou a amargura que possivelmente vivi numa aventura, alguns. Mas, hoje, ocupo o palco, sem medos, sem receios, dentro e fora dele. Se eu fosse a voz da juventude, por um dia, gritava a plenos pulmões que vale a pena o esforço de não desistires daquilo que é o teu propósito. O reconhecimento até pode nunca chegar, mas se tu souberes o que é que te move, nada te para. Observa, absorve quem te rodeia, partilha, escuta. É tão importante. O reconhecimento até pode nunca chegar, mas se tu descobrires o que é que te move, não há nada que te pare, certo? E apesar dos contextos, das adversidades, os nãos acabam por ser só uma palavra. Pelo menos era o que a minha avó dizia. a minha avó dizia só é só todas as evil Obrigado.